Estamos em plena zona histórica da cidade de Castelo Branco, aqui precisamente na travessa dos Jasmins, onde no domingo apareceu um jovem com 30 anos, apareceu morto, desconhece-se essas causas, sabe-se que era estrangeiro, não se sabe bem a nacionalidade, se era rumeno, se era ucraniano. Segundo algumas pessoas com quem falamos, aqui algumas vizinhas, nos disseram que era um casal bastante simpático, um jovem bastante cordial e é isso tudo o que sabemos até agora. Era boa pessoa, nunca fez mal a ninguém, vinha aqui, vinha lá às vezes um cafezinho, uma cervejinha, depois ia-se embora. Nada, nenhuma pessoa de arranjar problemas com ninguém. Tem muito o que é que ele vazia, sabe? Eu sinceramente não sei dizer, ultimamente ainda tinha um problema numa perna, porque andava a ser tratado por causa do trabalho, mas não sei sinceramente o que é que ele fazia na vida. Era casado, tinha filhos? Ele tinha uma filha recente, não sei se tem um ano agora, não sei se é casado com ela ou não, mas moram aqui na rua do Jasmim. Era uma pessoa estimada aqui na zona? É sim, da minha parte era uma pessoa estimada, não tinha nada contra ele, gostava dele, depois é que me contaram e fiquei um certo, um bocadinho triste com a notícia, pronto, agora não sei. Não se sabe se ele por ser morto, porque é que foi a escala, não se sabe nada disso. Não, não, não sei não, só me disseram que estava deitado na cama, que estava morto, não há nada. Não, não sei se ele por ser morto, mas não sei se ele por ser morto, mas não sei se ele por ser morto.